Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você pode fazer o fatorial no Python Você tem um problema que quer calcular o fatorial de 7, fatorial de 8 E eu vou te mostrar como que a gente faz isso sem uso de biblioteca nenhuma Eu vou te mostrar duas formas, beleza, vamos lá A primeira forma que eu vou te mostrar é essa aqui, ó Eu tenho um C que vai inicializar do 1 E eu vou falar o seguinte, enquanto o while C for menor do que o fatorial que eu quero Por exemplo, eu quero o fatorial de 4 Eu vou fazer o que? Eu vou printar esse C Pra esse C, eu vou printar o C aqui, ó Se eu fizer um print C e rodar, ele vai entrar num loop infinito Porque o C vai valer 1 e ele vai ser sempre, sempre, sempre menor do que 4, ó Vou rodar aqui, ele vai entrar num loop infinito, ó Vai ficar printando 1 até a eternidade Beleza, eu vou parar ele aqui Vou parar ele aqui E ele vai dar esse erro E pra que isso não aconteça no nosso while, o que eu vou fazer? Eu vou falar que o meu C, ele vai ser mais igual, igual a 1 Tranquilo? E agora, eu vou printar o C aqui, ó Print C Vou printar o C E agora, ele vai de 1 até 3 Bom, como que a gente faz o nosso fatorial? Digamos que a gente saiba que o fatorial de 0 é igual a 1 O fatorial de 0 é igual a 1 A partir daí, a gente vai fazer o seguinte A gente vai falar que o fatorial Vou tirar esse print aqui, ó Vou falar que o fatorial vai ser multiplicado igual a o C Beleza? Eu vou printar aqui, ó E vou ver o que vai acontecer Quer dizer, eu esqueci de printar aqui, ó Print fatorial Printei o fatorial aqui E ele vai dar 6 Por quê? Na verdade, ele tá fazendo o fatorial de 3 E a gente tem que botar aqui, ó 3 vezes 2 Vezes 1 Que vai ser igual a 6 Então, isso aqui tá valendo, ó Vou rolar de novo 6 Agora, eu vou pedir pra ele fazer o fatorial de 4 Eu vou colocar pra ele ir até 5 Porque ele vai sempre até esse número menos 1 aqui E ele vai fazer o fatorial de 4 Que vai ser 3 Vezes 2, vezes 1 Vou botar aqui, ó Aqui agora entrou o 4 Então Vai ser o 4 vezes 3 Que vai dar 12 Vezes 2, 24 Vezes 1, 24 Então o resultado é 24 Então Esse código aqui funciona Pra calcular o fatorial Mas eu falei que eu vou te mostrar duas formas Antes de mostrar a segunda Eu vou pedir pra que você dê o like nesse vídeo Já sai dando like Já sai apertando aí O like Porque essa é uma métrica importante para o YouTube E eu nem peço que você se inscreva no canal Caso você não seja inscrito É bom você se inscrever Porque você tem acesso a esse conteúdo Toda semana Mas se você não for inscrito E não quiser se inscrever Apenas dê o like Porque eu não tô te colocando nada desse vídeo Beleza? Então Recado dado Vamos lá A segunda forma de calcular o fatorial A segunda forma de calcular o fatorial Eu vou abrir uma linha de código aqui E vou falar o seguinte Eu vou criar uma função Recursiva O que é uma função recursiva? É aquela função que chama Ela mesma Para resolver um caso já conhecido No caso do fatorial A gente sabe A gente parte do princípio Que fatorial de 1 É igual a 1 Tranquilo? A gente já parte desse princípio Então A gente vai colocar a função fat Aqui De n Beleza? Então eu vou dar dois pontos O que eu vou falar? Se o n For igual Igual a 1 O que eu vou fazer com esse valor? Eu vou retornar Return Eu vou botar aqui Ou N Igual Igual a 0 Porque se o usuário Colocar 0 Eu vou retornar aqui 1 Também que o fatorial de 0 É igual a 1 Return 1 Beleza? Tranquilo Agora O que eu vou fazer? Eu vou retornar o fatorial Vou retornar O return O n Vezes Nesse ponto É que eu vou chamar Ela A própria função Fat De n Menos 1 Eu sei que parece confuso Eu sei que Parece Bem complicado Mas não é não Eu vou te mostrar O passo a passo aqui Rodei a função E beleza Eu vou pedir para ele Printar O print O fat De 3 Vou pedir para ele Printar o fat De 3 Aqui Deu 6 Ou seja Aqui quando eu printo O fat O fatorial De 6 Que na verdade É que eu vou botar Vou botar aqui Maior Igual A 4 Assim ele não precisa Fazer Maior ou igual a 3 Assim ele não precisa Ficar Fazendo até Ele menos 1 Ele vai botar 3 Aqui é o fatorial De 3 Beleza Tranquilo Então é só eu colocar o igual Que ele já resolve Isso aqui que eu falei Logo no início do vídeo Agora Eu quero fazer o fatorial De 4 Fatorial de 4 Vai dar 24 Se eu colocar aqui Faz 4 aqui O que vai acontecer Vai dar 24 Beleza Ok Eu quero o fatorial Aqui agora De 1 Olha o que vai acontecer Fatorial de 1 Vai dar 1 mesmo E aqui o fatorial de 1 O que vai acontecer Vai dar 1 Que ele vai retornar 1 Beleza Então assim a gente consegue Fazer uma função recursiva Onde ela chama Ela mesma aqui Ela chama ela mesma aqui Quando eu faço isso E Aqui em cima Eu usei o while Para calcular O fatorial Espero ter ajudado Curta e compartilhe esse vídeo Se você não é inscrito no canal Se inscreva Para você não perder esse conteúdo E Dê o like Nesse vídeo Por esse vídeo é isso Falou e valeu Tchau 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 Tchau